Com a assinatura do decreto, o imposto sobre serviços para empresas de aviação baseadas no aeródromo de Goiânia cai de 5% para 2%. A medida visa atrair mais investidores para o local, fomentando um polo aeronáutico no município. É um momento oportuno para que nós possamos abrir essas oportunidades para as empresas que estão em Goiânia, trazendo assim essa geração de renda e emprego. O aeródromo de Goiânia possui hoje 92 hangares com 800 aeronaves. Aqui estão estabelecidas empresas de táxi aéreo, manutenção e até fábrica de avião. E tem espaço para mais. 133 imóveis estão desocupados. E a prefeitura quer ver todos eles em pleno funcionamento. O incentivo fiscal é a mola propulsora do desenvolvimento. Isso está provado já com o que aconteceu aqui no estado de Goiás, com os programas de incentivos fiscais que foram adotados ao longo dos anos. Então, é fundamental que tenha para o setor de aviação também incentivos que promovam o seu desenvolvimento. O setor de aviação é muito importante para o agronegócio, para o setor de manutenção, aeromédico e diversos outros setores que são apoiados pelo serviço de aviação geral. Além da redução do ISS, as empresas que se estabelecerem no polo também terão desconto no IPTU. Temos incentivo de redução de 60% por um prazo que está lá no nosso projeto, que foi votado na Câmara Municipal. E aí eu tenho certeza que esse incentivo muito mais nos alegra para que os empresários estejam aqui conosco. Representante de uma empresa de transporte aeromédico, baseada no aeródromo há 20 anos, Daniel Henrique comemora os incentivos fiscais dados pela Prefeitura de Goiânia. Ele afirma que a medida também vai baratear os custos com mão de obra. A composição da mão de obra em manutenção é uma variável muito grande. Então, quando você reduz o imposto sobre essa mão de obra, você está reduzindo o custo final da manutenção. Você cria esse polo que já é um dos maiores polos do Brasil, você dá uma pacificação fiscal sobre isso e vai atrair mais empresas, mais negócios, mais geração de empregos para Goiânia. E as empresas que chegarem vão encontrar aqui um dos maiores polos de manutenção de aeronaves do Brasil, que vem chamando a atenção, inclusive, de outros países. Antigamente, as empresas aqui estabelecidas procuravam, as empresas de aviação procuravam soluções no mercado internacional. Hoje há uma inversão nessa curva. O mercado internacional, inclusive, está procurando já a Goiânia como manutenção de turbinas para aviação e está se tornando um polo também mundial.